Eita meu Deus do céu, que é muita gente perguntando se esse homem vai participar Agora vai participar desse X1 mesmo, vai tá no bolo aí Tá por quem aí? Tá por quem aí? Tá pela Betisporta e vai correr esse X1 Mas tu tá preparado pra correr contra qualquer um ou tu tem já algum nome na cabeça? Tem algum nome na cabeça ou tá preparado pra quem vier? Quem vier, Gerard? O homem é bom Não, esquentou as costas, pode cantar, pode chamar Pode cantar aí e só esperar o cobrado Então vamos embora, Gerard Boa sorte aí no X1, viu? Tinha muita gente lhe esperando Verdade, verdade, mas agora a gente chegou, demorou mas chegou Olha, Netinho, aí, Netinho, como é que tá? Vamos por aqui, né? Olha a calma de Gerard, ele tá nessa calma, sabe por quê? Porque ainda não tem nome de desafiante Ele chega já é bom de brigo, bichão Eu já vou seguir o seguinte, eu vou botar uma caixinha de perguntas aqui que eu quero ver bem que o pessoal vai dizer que tá bom, que a foto com você Eu pergunto pro seguidor disso E você tá muito feliz, é porque não tem um desafiante ainda, eu acho Ah, meu Deus do céu, ele é que tá o mesmo E aí, Netinho, você acha que o bom é doura aí pra o X1? Certeza, aí é um dos melhores, né? Ah, Netinho, também tu tá bonito com essa camisa, é bonitinho É bonitinho, né? É, o time tá ficando bonito Tchau